A agência dos Correios em Rio Preto da Eva foi assaltada mais uma vez e o vigilante acabou morto. É o terceiro assalto em menos de um ano no local. A onda de violência por lá tem assustado e muito os moradores. Este vídeo mostra o momento em que Andressa de Souza Góes e Francisco Hélder Pereira entraram na agência. Foi ele quem atirou contra o vigilante Manuel Ferreira de Souza, de 37 anos. Logo depois, eles fugiram com a arma da vítima. Um outro casal esperava os dois neste carro. O vigilante, que trabalhava há quatro meses nos Correios, foi atingido com dois tiros e morreu no local. Ele morreu lutando para sustentar seu filho. Eu me orgulho de ele. Morreu no trabalho, não morreu através de tráfego, não foi a polícia que matou, era um rapaz de bem. Então, isso que me conforta, não só a mim, mas o meu pai, que era o único dos filhos que ainda morava com ele. Segundo a polícia, a quadrilha foi presa no quilômetro 77 da AM-010. E essa não foi a primeira vez que a agência dos Correios aqui do município foi assaltada. No início deste ano, bandidos invadiram o local, prenderam os funcionários dentro do cofre e fugiram com o dinheiro. Depois deste assalto, a agência foi gradeada e os clientes eram atendidos pelo lado de fora. Uma vez eu cheguei para ser atendido, eu fui atendido lá de fora, porque lá dentro era na grade, é pura grade. Agências bancárias e casas lotéricas do município também já foram assaltadas e a cada dia o medo dos moradores só aumenta. Não foi só no Correio, teve também situações na Caixa Econômica também, no Banco do Brasil também, na lotérica. A gente passou um bom tempo no município sem lotérica. A situação sobre a segurança é bem caótica, né? Debido aos últimos acontecimentos na cidade, está muito perigoso mesmo. Os quatro bandidos assaltantes já foram levados para os presídios da capital. A polícia prendeu cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas aqui na capital. Um dos suspeitos é filho do prefeito de São Paulo de Olivença, município do interior do Amazonas, que fica bem próximo à região de fronteira com o Peru e a Colômbia. Erivelton Alves, Liliane Camila e Wilson Malcom foram presos depois de uma denúncia. O trio estava em uma fábrica de gelo desativada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Fizemos a busca pessoal nessa pessoa que hoje a gente sabe que é o Erivelto, que vai ser apresentado. E o Erivelto estava com uma porção, um tablete pequeno de entorpecentes. Com breve entrevista, adentramos a antiga fábrica de gelo e lá nos deparamos com um sistema de monitoramento. Eles tinham câmeras e ficavam vigiando. Com eles foram apreendidos seis tabletes de cocaína e cinco de maconha, cerca de três quilos de drogas, além de uma máquina utilizada para prensar o entorpecente. Segundo a polícia, eles também são suspeitos de furtar containers. Eles levavam materiais, vamos supor, furtavam o container, furtavam o caminhão baú, levavam para lá, tiravam o material proveniente desse furto e lacravam novamente o container ou o caminhão baú. Por isso que eles tinham essa quantidade de lácteos que estão sendo apresentados aqui. O trio vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E no bairro Presidente Vargas, a polícia prendeu Kid Cruz da Silva e Caio Mafra, de 20 anos. Com eles foram apreendidos dois quilos de maconha e um quilo de cocaína. A droga estava escondida em uma casa na rua São Sebastião. Em abordagem a esse indivíduo, nós questionamos a respeito da existência de drogas e ele confessou que existiam realmente drogas na residência. E em vista disso, nós fizemos a busca no local. Nessa residência foi encontrada também a pessoa de Caio Mafra, que também confessou a existência de drogas no local. Durante a abordagem, a polícia identificou um dos suspeitos como o filho do prefeito de São Paulo de Olivença, município do interior do Amazonas. Caio estava em Manaus fazendo faculdade de odontologia e se envolveu com o tráfico de drogas para quitar uma dívida. Ele nos informou que estava devendo dinheiro e em vista disso estava fazendo a traficância de drogas. Os suspeitos vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Um homem morreu e outro ficou ferido na tarde de hoje no Conjunto Viver Melhor, bairro Santa Itelvina, na Zona Norte. Segundo a polícia, cinco homens chegaram ao local em um carro que seria alugado. Três deles efetuaram disparos contra os outros dois e os jogaram do veículo. Um morreu na hora e o outro foi levado baleado ao Hospital Delfina Aziz. Os suspeitos que ainda não foram identificados fugiram. Ainda não se sabe o motivo do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. No próximo bloco, como as padarias driblam a crise e chegam a lucrar mais de um milhão de reais por ano. E ainda, seleção brasileira de vôlei vence os Estados Unidos com ginásio lotado em Manaus. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto